A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a reclamação trabalhista de um operador de máquinas que trabalhou numa indústria de autopeças de Guarulhos, em São Paulo. O operador trabalhou para a indústria de peças por 10 anos. Ao dispensar o empregado, a empresa alegou que estava passando por dificuldades econômicas e acertou o pagamento das verbas recisórias no valor de 12 mil reais. Mas o pagamento nunca foi feito. O empregado ingressou com a reclamação trabalhista em que pedia o pagamento do valor com acréscimo de multa de 50% por descumprimento do acordo. O documento foi assinado com a participação do sindicato da categoria e contemplaria outros 50 trabalhadores, mas não foi cumprido. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, condenou a empresa ao pagamento das verbas recisórias, mas negou a aplicação da multa. O TRT entendeu que, embora tenha sido assinado com a participação do sindicato, o acordo não poderia ser executado diretamente na Justiça do Trabalho. Ao julgar o recurso do operador, o relator, na oitava turma do TST, ministro Agra Belmonte, observou que não havia controvérsia sobre a existência do débito. O ministro explicou que o termo assinado entre as partes previa que os valores tinham natureza de título executivo extrajudicial e autorizava o empregado a executá-lo diretamente no todo ou em parte, no caso de mora ou inadimplemento por meio de ação, para essa finalidade ou de ação monitória. E concluiu que se o trabalhador pode o mais, que é executar diretamente o termo, também pode o menos, que é ajuizar a ação de cobrança em fase de conhecimento, a fim de modificar a natureza jurídica do título executivo para judicial, fazendo incidir todas as penalidades acordadas. Assim, de acordo com o relator, não se trata de uma ação executiva, mas de conhecimento com pedido de execução de acordo extrajudicial de competência da Justiça do Trabalho. Por isso, o colegiado condenou a empresa ao pagamento da multa de 50% prevista na cláusula penal por descumprimento do acordo. A decisão foi unânime.